Olha o resultado aqui, isso aqui eu cheguei às 10 aqui na Jaque, minha cabeleireira, e agora ela terminou de colocar todas as mechinhas, é 1,10, tomando um solzinho aqui pra poder abrir, depois eu vou mostrar o resultado pra vocês que vai ficar esse cabelo, ó, nota 10. E agora eu vou mostrar o resultado. Bom, então como vocês já viram o resultado do vídeo, ficou assim o meu cabelo, eu amei, realmente, Jaque, muito obrigada, tu é nota 1 milhão, a minha cabeleireira, ela é top, eu vou deixar aqui o Instagram dela, aqui ou aqui pra vocês seguirem lá. Tem também videozinho do meu cabelo lá fazendo, mas assim, ó, ficou muito linda essa cor, voltei a ser loira, sim, que eu amo ser loira. E outra coisa também, a gente tem vídeos aqui no canal mostrando a utilização da Cashing, ela me falou que no cabelo tava bem cuidado, né, não teve nenhum tipo, não quebrou o cabelo, nada, resultado super bom, por isso que ficou essas mechinhas e tal. Gostei muito e ela usou um produto super legal também, da Prime, ela vai mandar mais informações pra gente, a gente vai estar mostrando o vídeo aqui no canal. E aí eu acabei pegando um shampoo e um condicionador, que agora eu vou fazer um tratamento nesse cabelo aqui, mas esse aqui foi o resultado. Então, dia de cabelo feito é dia que a gente fica feliz, amei, amei demais. Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, cabelo novo, vida nova a partir de agora, tudo novo na minha vida. Obrigada por me assistir até aqui, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!